Você aí sabia que o 14º salário dos aposentados e dos pensionistas já foi aprovado? Não sabia? Então eu peço para que você assista até o final essa live super importante onde eu vou te contar e trazer as últimas novidades e informações sobre esse projeto que é o mais importante de 2022 para todos os beneficiários. E tenho surpresa, trago novidades sobre os pagamentos do 14º salário. Meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Boletim Informativo hoje. Quero agradecer a todos vocês pela sua presença novamente em nosso canal onde hoje estamos chegando aqui com a maior novidade para os segurados do órgão previdenciário do INSS. A gente vai falar hoje de 14º salário e a última notícia que saiu agora de dentro do Congresso Nacional e como sempre nossa equipe está pronta para te passar as novidades sobre esse projeto. A gente recebeu agora essa informação. Você sabia que o 14º salário foi aprovado? Pois é, pessoal. O projeto já passou por boa parte do trâmite dentro do Congresso Nacional. Foi aprovado por duas de três comissões dentro da Câmara dos Deputados. Mas agora é que eu trago a grande novidade que pegou os aposentados de surpresa e vem colocando uma incógnita aí na cabeça dos beneficiários. Editor, põe na tela a matéria de hoje. Ótima notícia, 14º salário liberado hoje na sua conta. Veja quem tem direito. O 14º está sendo liberado hoje na conta dos aposentados e pensionistas. Mas como é que está funcionando esses pagamentos agora? Você já pode solicitar? Alguns bancos estão oferecendo a antecipação. Pois é, o 14º salário está sendo antecipado por alguns bancos e instituições financeiras. E a gente vai entender tudo sobre esse novo valor disponível que já está caindo na conta dos beneficiários. Já está pagando milhares de aposentados aqui no Brasil. Antes de mais nada, quero agradecer a sua presença e te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Ativar o sininho das notificações também para receber notícias diárias de graça sem nenhum custo. E agora sim, vamos falar de 14º salário e pagamentos em 2022. Editor, solta a vinheta e você não sai daí. Estamos de volta, meus amigos e amigas, para falarmos da notícia mais importante. Afinal, o 14º salário é o projeto mais aguardado por todos os beneficiários. Ninguém gosta de ficar sem dinheiro e o projeto do 14º faz exatamente isso. Tem como objetivo colocar dinheiro no bolso dos aposentados. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Põe na tela, editor. 14º salário e INSS. O que é? A ideia de um 14º salário para aposentados e pensionistas foi proposta em 2020. E o projeto ainda está pendente de aprovação. Mas é um projeto que precisa de aprovação principalmente porque aposentados e pensionistas são os mais afetados pela crise que afeta o Brasil e o mundo em 2022. E precisam desses valores. Então, antes de mais nada, antes de darmos continuidade com as notícias, vocês já viram que hoje tem informação importante. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui para a Sueli, para a Marisete Martins, E para todo o pessoal que está ligado na nossa live, acompanhando e comentando. Vocês que estão comentando aí, muito obrigado. Um forte abraço para todos vocês. Então, pessoal, para injetar recursos, injetar dinheiro na economia, o presidente Bolsonaro assinou o decreto 10.999 no dia 17 de março. Que decreto foi esse? Foi o decreto que prevê o adiantamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Como resultado, eles, os próprios beneficiários, estão ficando sem dinheiro no final do ano, já que o 13º não será pago, o que exige um novo programa que pode ajudar, então, os aposentados e os pensionistas. Dessa forma, foi proposto o 14º salário que resolveria esse problema de falta de dinheiro no final do ano. Vamos falar sobre antecipação do 14º salário. Olha só, apesar de o PL 4367 não estar ainda aprovado, vários bancos já estão desembolsando o 14º salário. Porém, é importante ressaltar que essa antecipação é, na verdade, um empréstimo consignado. Assim, quando o projeto obtiver aprovação federal, os aposentados terão que devolver o dinheiro ao banco com juros, pessoal. Ou seja, o banco cobrará automaticamente o valor e adicionará taxa de juros. Afinal, como eu falei, trata-se de um empréstimo consignado. Portanto, é importante que aposentados, que pensionistas e demais segurados de INSS estejam atentos a essa expectativa de antecipação do 14º salário. Você que está acompanhando a nossa live, não tem problema de se preocupar, porque aqui você fica sempre bem informado. Mas e o pessoal que não tem acesso à informação? O pessoal que não conhece o nosso canal? Aproveita, faça a sua parte e já compartilha esse vídeo, que é muito importante. O pessoal precisa entender que tipo de antecipação do 14º salário é essa que está ocorrendo agora, né? Então, é importante que vocês, beneficiários, estejam atentos a essa antecipação e se abstenham, não façam de maneira irresponsável, pois o pagamento do 14º salário do governo federal é incerto. A gente não sabe se vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado. Mas enfim, quem é que pode solicitar o pagamento do 14º salário? Já já eu volto a falar sobre essa antecipação. No âmbito do projeto do governo federal, tá? Não dos bancos, porque os bancos, qualquer tipo de beneficiário, poderá fazer a solicitação da antecipação. Afinal, é o empréstimo, né? Quanto mais empréstimo eles disponibilizarem, mais dinheiro eles vão ganhar. Mas então, no projeto original, serão pagos os 14º salários aos aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-doença, auxílio-maternidade e auxílio-acidente, tá certo? Ou seja, amigos, a gente não recomenda os nossos inscritos, aposentados e pensionistas a solicitar então com os bancos essa antecipação do 14º salário. Porque sim, é uma espécie de empréstimo consignado e se o 14º salário original do governo não for aprovado, você não terá como devolver o valor para o banco. E aí, isso faz com que você acabe se endividando ainda mais. Você concorda comigo? E agora, queremos saber a sua opinião sobre os temas que abordamos aqui neste vídeo. Aproveita e use o campo dos comentários para expressar a sua opinião, deixar aí um comentário que você queira. Também gostaria de lembrar você que na descrição nós temos links promocionais para você aposentado ou pensionista do INSS. Você que busca por empréstimos consignados ou até mesmo busca por uma maneira de utilizar o seu celular para gerar uma renda extra de R$150 a R$500 por mês. É realmente uma maneira inovadora para você ter uma renda extra todos os meses para o resto da sua vida. Você gostou dessa dica? Então corre e acesse o link aqui na descrição onde fala sobre essa super promoção. Não vai deixar essa oportunidade passar, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal também, não perca tempo, inscreva-se agora mesmo, faça parte desta família que não para de crescer. Venha junto conosco lutar pelos seus direitos. Gostaria de receber nossa ajuda para aliviar suas contas da casa, sua água, luz, internet, telefone e outras despesas? Mande uma mensagem no WhatsApp para nós, DDD 5499713940. Ficaremos honrados em poder te ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos e familiares. Com toda certeza, será de grande ajuda para eles espalharmos informações. Nós do canal agradecemos muito a sua presença, obrigado pela companhia e te aguardamos em um próximo vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar anotado aqui abaixo nos comentários. Responderemos o mais rápido possível. Obrigado pela sua atenção, um grande abraço e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho